Você está resgatando uma coisa viva da história de alto gás. E se não fossem as pessoas que tiveram essa lembrança, daqui 10, 15 anos, tudo isso tinha morrido. Eu estava falando com um amigo meu pouco ali, meu pai tem 16 anos que morreu e parece que morreu ontem. Então essas pessoas têm que parabenizar, dar um incentivo para elas, para que isso ocorra e nós revivamos mais a história de alto gás. E sem contar também que é um momento para aquelas crianças que estão nascendo agora poder estar conhecendo o nosso município. Claro, e tirar alguma coisa de exemplo, tirar alguma coisa de ruim que houve, são através desses documentários que a pessoa procura aprofundar mais nas pesquisas das pessoas para saber. Então é muito importante, entendeu? Isso, eu digo, foi até uma coisa que passou no vazio da história do meu mandato. Eu me sinto até um pouco culpado e me sinto hoje restabelecido e contente com a iniciativa dessas pessoas que novamente tiveram resgatado a história daqui. Tchau, tchau.